Vamos lá galera, vamos resolver a questão do 53 aí, falta eu assim do enunciado aí, não esqueci de consertar aqui, no dia da aplicação do simulado eu informei aí para os alunos para a gente perguntar o que estava faltando, após o gráfico ali, nossa tabela, que é uma pergunta né, então vamos lá, questão 53, uma turma de mecânica dos sólidos possui oito alunos no final do semestre, possuía oito alunos no final do semestre, na última prova da disciplina aplicada aos alunos as notas foram as seguintes, André 60, Paulo 80, Cássia 74, Menino 50, Pedro 9, Paulo 10, Ana 8.4 e Tiago 9.2. Ele quer saber a média, ele quer saber a mediana, a mediana era tudo, é isso que ele queria essa grança cristã. para achar a mediana, cuidado, você não vai fazer da maneira que está aqui não, a primeira coisa que você for tirar a mediana, a primeira coisa que você reparar é uma coisa chamada de roll, colocar os números em ordem crescente ou decrescente, eu vou colocar em ordem crescente, então eu vou pegar aqui primeiro, Luiz 50, ou 5 né, na verdade aqui é 5, depois eu tenho André 60, ou 6 né, 6. depois, se você observar, você tem Cássia 7.4, Cássia 7.4, depois você vai ter Paula com tirano 8, e depois você vai ter Ana com 8.4. E eu vou dar uma parada aqui mesmo, porque olha só, o que é a mediana? A mediana é o termo central quando a distribuição tiver uma quantidade ímpar de elementos. Aqui, se você olhar, você tem 8 alunos, que nem conta ali no gráfico, eu tenho 8 na tabela né, eu tenho 8 alunos, já sei que minha quantidade é uma quantidade par, e nessa quantidade par eu vou ter dois termos mais centrais, como seja, por exemplo, não de acordo com aqui na tabela, eu vou fazer uma suposição aqui, eu teria aqui ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O quarto e o quinto elemento do meu rol serão os termos mais centrais, ou seja, 8 e 8,4. Então eu vou somar a minha mediana. Ela vai ser igual a 8 mais 8,4 dividido por 2, beleza? Então eu vou ter 16,4, minha mediana vai ficar, uma só de média, tá bom? Minha mediana vai ficar 16,4 dividido por 2. Logo, minha mediana vai dar o quê? 8,2 ali, tá? Então que opção 8,2? Gabarito do letra B e o gabarito do processo, tá? Então, vamos aqui para a questão 54. Parte do líquido de um cilindro circular reto, que está cheio, é transferido para dois cones circulares retos idênticos, de mesmo raio e de mesma altura do cilindro. Sabe-se que os dois cones ficaram completamente cheios e que o nível da água que ficou no cilindro é de 3 metros. A altura do cilindro vai ver qual é a ação. Vamos lá. Olha o que acontece aqui na questão. O volume todo do cilindro não vai ser igual ao volume todo dos dois cones. O que acontece? Olha o que aconteceu aqui na questão. Tudo não foi igual, mas, porém, eu tenho o seguinte. O volume do cilindro, olha só. é πr² vezes a altura dele, menos 3, né? Se eu tirar 3 metros da sua altura, se do volume πr² vezes a altura do cilindro, eu tirar 3 metros, aí sim será igual a duas vezes, já que os cones são iguais, duas vezes o volume do cone, que é a área da base vezes a altura sobre 3. Beleza? Tranquilo? Então, eu posso cortar aqui, olha, a área da base com a área da base, os raios dos cones e do cilindro eram idênticos. Beleza? Multiplicando o cruzado, eu vou ter 3H menos 3 vezes 3, 9, é igual a 2H. Confere. Passando H para cá, olha, 3 vezes H, menos 2H, é igual a 9. 3H menos 2H, H. Então, a altura do cilindro é igual a 9. Tranquilo? Beleza? Gabarito letra C, gabarito processo. Tá? Vamos fazer mais aí.